Música Navegando pela internet você já deve ter visto muitos botões ou anúncios com os termos Clique aqui, compre agora, não perca essa oferta, peça um orçamento e tantos outros, não é mesmo? Saiba que isso é uma estratégia de marketing conhecida como Call to Action ou, no bom português, chamada para ação. Essa estratégia tem como objetivo indicar ao visitante do site qual é o próximo passo que deve ser realizado, como se fosse um pedido para o consumidor para avançar para uma próxima etapa. Por isso, muitos são no imperativo, compre, faça sua inscrição e baixe o material, por exemplo. Mais importante que chamar a atenção é preciso converter em ação, como o próprio nome diz. Então, você deve estar se perguntando como fazer um CTA adequado para o meu negócio. Primeiro, você deve saber em que estágio está o seu público em relação ao conhecimento da sua empresa e do negócio. Ele acabou de chegar em seu site pela primeira vez? Ele já frequenta o seu site e conhece os produtos, serviços? Ele já fez uma compra e está vindo comprar novamente? Para cada público, um CTA diferente. Por exemplo, Luiz acabou de entrar em um e-commerce de informática para adquirir o seu primeiro roteador de internet. Como há várias opções e modelos disponíveis, o melhor CTA não seria a compre agora, e sim o melhor roteador para a sua casa. Saiba como escolher aqui. E então, Luiz seria levado para o blog da empresa que explicaria a diferença entre cada roteador. Agora que Luiz já conhece as diferenças entre roteadores e como usá-los, o CTA dentro do blog poderia ser Compre seu roteador agora! O segundo ponto que devemos considerar para uma boa chamada para ação é a persona ou a audiência para quem o meu produto, serviço ou conteúdo são produzidos. Quanto mais conhecimento sobre o público existir, mais interessante poderá ser a chamada para ele. Lembra do Luiz do nosso exemplo acima? Imagine se a loja virtual não tivesse uma chamada mostrando para ele qual seria o melhor roteador. Ele com certeza iria procurar a informação em outro site e com isso efetuar a compra na concorrência. O terceiro ponto é saber em qual etapa do processo de compra a persona está, ou em qual etapa do funil de vendas ela se encontra. Vamos seguir com a loja de informática. Há um cliente recorrente que está na parte de baixo do funil. Um CTA no momento da compra do roteador pode ser Compre junto e ofertar um repetidor de rede. No caso do Luiz, nosso personagem, você se lembra que era a primeira visita dele na loja virtual, mas ele ainda estava procurando informações? Podemos ter um CTA de Faça seu cadastro e ganhe um cupom na primeira compra. Com as informações anteriores, o próximo ponto é definir os objetivos do CTA. Como vimos, todo call to action sugere uma ação para o usuário, porém ela deve ter um objetivo. E no marketing digital, nós temos vários, podendo ser Venda do produto ou serviço, gerar visitas para um blog, capturar novos inscritos em uma newsletter, fazer o download de um conteúdo como o e-books, responder uma pesquisa sobre o negócio, assistir um vídeo com explicações detalhadas, por exemplo, participar de um evento, e até mesmo gerar engajamento em uma rede social da empresa. E por último, definir o formato. O CTA pode ter diversos, podendo ser links ao longo do texto, botões, banners nas laterais, imagens ao longo da página. No e-commerce, por exemplo, algumas lojas oferecem outros produtos durante a compra. Dessa forma, digamos que eu esteja comprando um celular, e logo abaixo da relação de produtos oferecida pelo site, venha uma indicação de compra conjunta do aparelho, juntamente com o fone e com uma película de proteção. Muitas vezes, este combo traz uma mensagem, dizendo que aqueles foram os produtos mais comprados, junto com o smartphone visto por mim. Fique sabendo que isso também é um tipo de CTA. Agora, com tudo alinhado, onde posso inserir o Call to Action. Na página principal do meu site, nas páginas internas com conteúdos específicos, no blog, complementando a experiência do usuário, nas redes sociais, no e-mail marketing, já que este é um canal de comunicação direto, a chamada para ação é fundamental. Em vídeos, onde podemos aproveitar as descrições e os cards interativos, em anúncios e ofertas, e para finalizar em materiais específicos, como apresentações em PDF e webinars. Não se esqueça de sempre monitorar os seus CTAs. Saiba sempre qual está atingindo os objetivos e quais não estão. Ferramentas de análise de dados de site, como o Google Analytics, são úteis e mostrarão os caminhos percorridos dentro do seu site. Lembre-se sempre que o CTA é uma boa maneira de gerar conversões e atingir seus objetivos, mas saiba usá-lo, pois eles podem acabar sendo muito intrusivos e simplesmente não funcionar. Quer ver um CTA agora? Com essa arte que você está vendo no vídeo, estou pedindo para você curti-lo e se inscrever no canal. Sim, isso também é um exemplo de call to action. Gostou do nosso Explica DM? Então vai mais um CTA. Escreva nos comentários o que achou e quais assuntos gostaria de ver aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho